Vamos ler o texto e depois vamos orar. Eles limitaram o Santo de Israel. Salmo 78, versículo 41. Ó Senhor, que és o Santo de Israel, revelado nas Escrituras. Na humildade do nosso ser, reconhecemos a rebeldia humana em alterar tua divina ordenação. Tu, em tua sabedoria infinita, entregaste-nos a lei gravada em pedras imutáveis. A primeira, um testamento de nossa relação contigo, ó Altíssimo. A segunda, um guia para nossas relações entre homens. Mas, ó Deus, quantas vezes temos falhado invertendo a ordem sagrada que estabeleceste, colocando as preocupações terrenas e com os homens acima da tua majestade celestial. Reconhecemos, Senhor, que os pecados contra o homem são visíveis e muitas vezes lamentados, pois afetam o bem comum de todos nós e a nossa própria vida. Mas, como somos negligentes em considerar os pecados contra ti, ó Deus. Como facilmente esquecemos ou minimizamos as ofensas contra a tua santidade, como se fossem leves e insignificantes, perto dos problemas do homem, da sua aflição, tristeza e morte. Perdoa-nos, Pai Celestial, por tão frequentemente lamentarmos mais os pecados contra nossos irmãos do que os cometidos contra a tua divindade. Que nossa dor e remorso não sejam maiores pelas transgressões contra nossos semelhantes, a tristeza da sociedade, do que todo pecado e transgressão cometido diante de ti e contra ti, ó Rei dos Céus. Ajuda-nos a compreender a gravidade de desobedecer a ti, de te não glorificar, de ofender a tua majestade, pois uma ofensa contra ti, ó Criador, é infinitamente mais grave do que qualquer transgressão ou sofrimento de cada criatura ou de todas as criaturas juntas, em toda a história. Conduz-nos, ó Senhor, em teus caminhos, para que possamos valorizar tua palavra e tua vontade acima de tudo. Que possamos sempre colocar teu mandamento e o teu nome e a tua glória acima das preocupações mundanas, reconhecendo que a maior ofensa é aquela contra a tua santidade, dia após dia. Ó Deus, fonte de toda luz e sabedoria, reconhecemos que em toda a terra, desde os mais elevados tronos dos reis e dos poderosos, até os humildes lugares dos teólogos, toda a luz espiritual provém unicamente de ti. Nenhum homem, por mais sábio ou poderoso que seja, possui qualquer centelha de iluminação espiritual que não tenha sido graciosamente concedida por ti, através de Cristo, a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Lamentamos a escuridão que envolve a humanidade, habitando nas trevas profundas do pecado. Reconhecemos que, sem a tua intervenção divina, sem o poder que outrora proclamou haja luz, todos nós pereceríamos na escuridão do pecado. Imploramos, portanto, que o mesmo poder que trouxe luz ao mundo físico, traga a luz espiritual às almas perdidas e a cada coração na tua igreja. Relembramos, Senhor, que a primeira ação na criação do mundo foi a do Espírito de Deus, do teu Espírito, movendo-se sobre as águas. Assim também, a obra secreta do Espírito Santo inicia no coração do homem todas as graças, de maneiras que muitas vezes não compreendemos, como o vento que sopra onde quer, sem que saibamos sua origem ou destino. Assim, é a ação do teu Espírito naqueles que nascem de novo em ti, pela tua vontade soberana. Tu não deves esta graça a nenhum homem, pois é um ato de tua soberania. Nos corações dos teus escolhidos, este mesmo Espírito opera de forma misteriosa e silenciosa, porém eficaz. Tal como um pássaro cuida do seu ninho, o Espírito Santo vivifica os corações mortos, despertando emoções, anseios e desejos santos. Pedimos, ó Deus, que continues a operar em nós e através de nós, que o teu Espírito possa iluminar as trevas de nossos corações, guiando-nos no caminho da verdade e da vida eterna. Ó Deus justo e misericordioso, confessamos diante de ti que muitas vezes transgredimos a primeira pedra da tua lei, ignorando ou minimizando pecados que raramente confessamos. Tua graça nos ensinou a avaliar corretamente esses pecados, mas mesmo assim, frequentemente falhamos em reconhecê-los. Entre esses, ó Senhor, está a incredulidade e a falta de amor a ti, o que é uma ofensa infinita. O homem, em sua natureza pecaminosa, falha em crer em ti, em confiar em ti, em te amar. Ele entrega seu coração às coisas da terra e o nega a ti, seu Criador. Essa alta traição e rebelião contra ti, ó Deus, são muitas vezes ignoradas ou desconsideradas pelo homem. Enquanto a vergonha pode manjar o rosto de um homem pego em roubo, a falta diária de amor a ti e de fé em Jesus Cristo raramente é vista como motivo de arrependimento e grande vergonha. Reconhecemos a estranha distorção do julgamento humano e a cegueira, Pai, da consciência mortal que não percebe a gravidade de não amar o todo amável e de não confiar em ti, que mereces a mais alta e final confiança. Entre os pecados contra a primeira pedra, inclui-se o que nosso texto descreve, o limitar o santo de Israel. É uma das obras-primas da iniquidade e devemos nos purificar disso, pois é cheio de mal para nós e desonra tanto para ti quanto para nós. Pedimos tua ajuda para eliminá-lo completamente de nossas vidas. Reconhecemos, reconhecemos que todos nós, sejamos santos ou pecadores, justificados ou ímpios, somos culpados disso em alguma medida e ainda lutamos com isso. Diante de ti, fazemos nossa humilde confissão de que todos nós, de uma forma ou de outra, tentamos o Senhor nosso Deus e limitamos o Santo de Israel. Pedimos, ó Deus, por tua graça e misericórdia, que nos ajudes a superar nossa incredulidade e a cultivar um amor genuíno e profundo por ti. Que possamos confiar primeiramente em ti e honrar teu nome em todos os nossos pensamentos e em todas as nossas ações. Ó Deus eterno e infinito, Diante da tua grandeza, confessamos um pecado grave que muitas vezes ignoramos, o pecado de tentar ditar ao Santo de Israel. Como ousamos, meros mortais, ditar ao nosso Criador? Como podemos, na nossa arrogância, esperar que o Rei dos Céus se curve aos nossos desejos e comandos? Cada vez que dizemos em nossos corações, Não seja feita a tua vontade, mas a minha, estamos cometendo uma transgressão audaciosa. Somos apenas um punhado de poeira, criaturas passageiras, e ainda assim, muitas vezes colocamos nosso julgamento limitado acima da tua sabedoria infinita. Como podemos, em nossa ignorância, traçar o caminho da tua sabedoria ilimitada, decretar os passos que tua graça infinita deve tomar, ou ditar os projetos que tua onipotência deve seguir? Nosso pecado é surpreendente, e devemos nos maravilhar com a nossa própria iniquidade. Quantas vezes, em nossa presunção, tentamos usurpar o trono do Altíssimo, procurando nos colocar em seu lugar, desafiando seu cetro e sua vara, julgando seus julgamentos e questionando seus caminhos. Com quanta frequência nos exaltamos, acima de tudo, o que é chamado Deus. Agora, volto-me para o teu povo, os santos, e com a luz do Senhor, busco revelar a Israel sua iniquidade oculta, e a Jerusalém seu pecado grave. Que a luz da tua verdade nos mostre a gravidade de nossa arrogância, e nos guie de volta ao caminho da humildade e da submissão à tua vontade soberana. Senhor, ajuda-nos a reconhecer a nossa própria presunção, e a nos arrepender sinceramente, para que possamos honrar teu nome em todas as nossas ações e pensamentos. Que nossos corações estejam sempre alinhados com a tua vontade, nunca tentando te ditar, mas sempre buscando obedecer e glorificar a ti, o único verdadeiro Deus. Ó Deus soberano e bondoso, Com humildade e contrição, reconhecemos diante de ti a ousadia com que às vezes nos aproximamos da tua presença. Ó, queremos falar, Deus, conosco mesmo, e com os herdeiros do céu. Que vergonha e confusão que nos sobrevêm ao recordar como ousamos ditar a ti. Em nossas orações, muitas vezes, ultrapassamos os limites da súplica respeitosa, e entramos no território da exigência imperiosa. Confessamos que, em vez de dizer, negue-me isso, ó Deus, se for tua vontade, frequentemente, impomos nossos desejos a ti. Falhamos em imitar nosso Redentor, que submeteu a sua vontade à tua, dizendo, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pedimos insistentemente, e não aceitamos a possibilidade de recusa, sem a devida deferência, a tua sabedoria e graça, superiores, livre e soberana. Reconhecemos, Senhor, que ao pedirmos algo, que consideramos um bem, temos o direito de suplicar fervorosamente. No entanto, pecamos quando esse fervor se transforma em uma demanda audaciosa. É correto pedir tua bênção, mas não nos compete definir qual bênção deveria ser. Devemos submeter nossos desejos sob as mãos poderosas da tua bênção, sem tentar direcionar tua mão, como José fez com as de Jacó. Que possamos, Pai, estar satisfeitos com a forma como tua bênção vem sobre nós, seja ela diferente do que esperávamos ou não. Que aprendamos a confiar em tua providência e sabedoria, sem tentar controlar ou ditar o que consideramos ser o melhor para nós. Ensina-nos a nos submeter à tua vontade, reconhecendo que tu, e somente tu, sabes o que é verdadeiramente bom e apropriado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a orar com humildade e fé, confiando em tua bondade e misericórdia, e a aceitar tua vontade soberana em todas as coisas. Ó Deus, nosso Pai Celestial e soberano Senhor, reconhecemos que a oração nunca foi destinada a ser uma imposição à tua soberania, nem um meio de expressar blasfêmias e desonra ao teu nome. Pedimos perdão por todas as vezes que nossas orações se aproximaram disso. Ajuda-nos a lembrar sempre de incluir em nossas orações a submissão à tua vontade, dizendo, Pai, nega isso se for mais para a tua glória. Ensina-nos a compreender que Cristo não se associa a orações que buscam ditar a ti, ó Santo de Israel. Confessamos também que muitas vezes ditamos a medida das bênçãos que desejamos receber de ti. Pedimos para crescer no gozo da tua presença, mas ficamos desapontados quando, em tua sabedoria, nos mostras a depravação oculta de nossos corações. Ajuda-nos a perceber que, quando nossas orações são respondidas de maneira diferente do que esperamos, não é porque tu não nos ouviste, mas porque respondes ao espírito de nossa oração, não necessariamente a letra dela. Recorda-nos, Senhor, que tu sabes o que é melhor para nós e que tuas respostas às nossas orações são sempre perfeitas em tua sabedoria e amor. Ensina-nos a aceitar tua vontade mesmo quando ela diverge completamente, de nossos desejos mais profundos e expectativas. Que possamos confiar que, mesmo que não recebamos exatamente o que pedimos, recebemos aquilo que é verdadeiramente necessário e benéfico para nós. Dá-nos, Senhor, corações humildes e confiantes que busquem tua vontade acima de tudo e que se alegrem somente em tua soberania e providência. Que nossa oração seja sempre um ato de fé e submissão, não de exigência ou desafio à tua autoridade divina. Ó Deus de infinita sabedoria e providência, nós nos prostramos diante de ti reconhecendo nossa limitada compreensão das tuas bênçãos. Muitas vezes oramos pedindo prata, mas tu, em tua bondade, nos dá ouro. E ainda assim, na nossa cegueira, falhamos em reconhecer o valor dessa nova forma de bênção e reclamamos como se nunca tivesses atendido as nossas orações. Perdoa-nos por nossa ingratidão e nossa falta de discernimento. Ajuda-nos a lembrar que, ao pedir, especialmente por misericórdias temporais, devemos confiar a medida dessas misericórdias a ti. Que possamos dizer, Senhor, dá-me o alimento conveniente para mim, sem tentar estipular os detalhes da tua provisão. Que confiemos em ti para decidir como nossas necessidades serão atendidas, sabendo que tu, que medes a chuva e pesas as nuvens do céu, também medirás nossas bênçãos com perfeição. lembra-nos de que, como mendigos diante da tua soberania, não devemos ser exigentes, mas confiantes na tua infinita sabedoria e bondade. Ensina-nos a aceitar tua providência com gratidão e humildade, sem impor nossas próprias condições ou preferências. Reconhecemos também, Senhor, que muitas vezes ditamos a ti em relação ao tempo. Como igreja, nos unimos em oração, esperando bênçãos em um tempo e modo específicos e nos desanimamos quando eles não se materializam como esperávamos. Perdoa-nos por estabelecermos prazos para ti, por limitarmos tua ação com nossas expectativas temporais. Ajude-nos a confiar em ti, em teu timing perfeito, sabendo que tuas respostas às nossas orações vêm no momento certo, mesmo que não seja o que esperávamos ou desejávamos. Que possamos orar com fé persistente, nunca desanimando, mas sempre confiando que tu agirás de acordo com tua vontade e sabedoria. Ó Deus eterno e paciente, diante da tua majestade, confessamos a impaciência que muitas vezes permeia nossas orações. Perdoa-nos, perdoa-nos por tentarmos impor nossos próprios prazos à tua soberania, decidindo quando e como tuas bênçãos devem chegar. Quantas vezes declaramos em nossa limitação que não podemos esperar mais, perdendo a paciência e a fé como se estivéssemos desafiando a ti, o Deus do universo. Reconhecemos, Senhor, que não é nosso lugar amarrar tuas ações a horas, meses ou anos. Tuas promessas não têm datas marcadas por mãos humanas. Tu nos ensinaste, ainda que a visão demore, espere-a, porque ela certamente virá, não tardará. Mas em nossa fraqueza, lutamos para esperar pelo teu tempo perfeito, insistindo em ter as coisas no nosso próprio tempo. Ajuda-nos a lembrar que é teu papel, ó Deus, determinar os tempos e as estações. Não nos cabe dizer hoje se ouvires a minha voz, mas sim ouvir a tua voz e esperar em tua vontade. Ensina-nos a deixar o tempo em tuas mãos, confiando que tuas respostas às nossas orações virão no momento certo, trazendo bênçãos ainda maiores do que poderíamos imaginar. Que possamos compreender que, se os navios de nossas orações demoram no mar, eles retornarão com uma carga mais rica. Se as sementes de nossas súplicas ficarem enterradas por muito tempo, elas produzirão uma colheita mais abundante. Pois tu, ó Deus, honras nossa fé que foi fortalecida pela espera, multiplicando teus favores e aumentando tua generosidade. Dá-nos, dá-nos corações pacientes e confiantes que descansam na tua fidelidade e esperam em tua providência, sabendo que tu és bom e que as tuas obras são perfeitas. Ó Deus de misericórdia e paciência infinita, reconhecemos que nossas orações, quando colocadas em tuas mãos, rendem juros a uma taxa elevada. Ensina-nos a deixá-las contigo, confiando que elas retornarão não apenas com o que pedimos, mas também enriquecidas com bênçãos além da nossa compreensão. Ajuda-nos a esperar pacientemente até que o tempo se complete e as tuas promessas se cumpram. Perdoa-nos, Senhor, pois muitas vezes limitamos o Santo de Israel em nossas orações e esforços pelos outros. Pensamos nas mães e pais que oram incessantemente pela conversão de seus filhos, cujos corações se quebram ao ver o mundanismo tomar conta de suas vidas, afastando-os da tua presença. Como é difícil para eles manter a esperança quando todos os esforços parecem ser em vão. Pedimos a Deus que confortes e fortaleças esses corações angustiados. Que eles não percam a esperança nem a fé em tuas promessas. Que lembrem que o tempo de colheita não é determinado por nós, mas por ti. E que tuas respostas vêm no momento certo de acordo com tua vontade perfeita. Ajuda-nos a não desistir de orar mesmo quando os resultados parecem demorar ou ser diferentes do que esperávamos. Que possamos ter fé persistente lembrando que tu és um Deus que ouve as orações e que trabalhas de maneiras misteriosas para realizar tua vontade. Que nenhuma mãe ou pai se sinta desencorajado a ponto de desistir de orar por seus filhos. Que eles se lembrem de que a tua graça é poderosa e capaz de transformar até o coração mais endurecido. Que continuem a aclamar a ti confiando que tu ouves cada súplica e que no tempo certo responderás. Ó Deus de esperança e consolação ouça a nossa súplica enquanto intercedemos por aqueles cuja fé está sendo provada está sendo testada. Para a mãe que se sente desanimada a orar pelo filho que se afastou pedimos que renove sua força e esperança. Que ela apague o pensamento de desistir e persista em oração pois ao fazê-lo ela honra a ti o santo de Israel. Que ela confie que mesmo que as respostas às suas orações não sejam vistas nesta vida elas podem frutificar além do tempo e do espaço. Voltamos-nos também para aqueles que tentam fazer o bem aos seus semelhantes mas se deparam com desânimo. Para quem orou e trabalhou pelo bem de um amigo ou vizinho ou um conhecido mas viu pouco ou nenhum progresso pedimos que renovem sua esperança e fé e não desistam mesmo quando pareça que seus esforços são em vão. Ajuda-los a entender que limitar o santo de Israel é desistir quando não vem resultados imediatos e questionar tua soberania e bondade. Encoraja-nos Senhor a persistir no bem sabendo que tu és o Deus que ouve as orações e trabalha de maneiras que não podemos compreender que continuemos a interceder pelos outros a falar do teu amor a convidar para tua casa e a confiar que tu estás trabalhando mesmo quando não vemos os frutos imediatamente ou por um longo tempo que possamos como cristãos rejeitar a voz do desânimo e da impaciência e dizer com fé afasta-te de mim Satanás porque tu não tens em mente as coisas de Deus que a nossa fé não seja abalada por circunstâncias temporais mas que seja fortalecida pela confiança em tua soberania e em teu tempo perfeito ó Deus de infinita paciência e amor inabalável dirigimos-nos a ti com corações cheios de fé e esperança pedindo força e perseverança que possamos tentar novamente e novamente mesmo que falhemos mil vezes pois sabemos que tu és fiel e não esqueces nosso trabalho de fé e amor ao trabalho ajuda-nos a continuar exercendo nossa paciência e diligência que possamos semear nossa semente pela manhã e não retirar nossa mão à tarde confiando que tu farás prosperar nossos esforços em tua estação designada enquanto reconhecemos nosso próprio pecado pedimos que nos ajudes a manter um espírito de humildade e contrição se a mesma convicção se a mesma convicção toca os corações de meus irmãos e irmãs na fé que possamos todos nos unir na missão de buscar a tua face com renovado zelo e esperança agora agora senhor voltamos nossos corações para aqueles que recentemente foram despertados para buscar a salvação para os que estão questionando buscando orando fervorosamente dizendo o que devo fazer para ser salvo pedimos que tu lhes mostres tua misericórdia e graça que cada culto de domingo cada momento de reflexão os conduza mais perto de ti para aqueles cujos corações estão cheios de suspiros e lágrimas que clamam senhor salva-me ou eu periço pedimos que tua presença consoladora e tua promessa de salvação me sejam claras que lhes sintam teu amor e tua paz que transforma a ansiedade e o medo em fé e esperança concede-nos senhor a todos a graça de buscar-te incansavelmente com corações abertos e dispostos a aprender de ti que possamos ser exemplos de tua misericórdia e amor estendendo a mão aos que buscam guiando-os para tua luz ó senhor refúgio e fortaleza nossa pedimos tua proteção e sabedoria para aqueles que estão sendo atormentados pelas mentiras de satanás para os que têm orado fervorosamente por libertação do pecado e ainda não viram a resposta que não cedam a desesperança não deixes que a voz enganosa do maligno os convença a desistir dizendo que o céu não é para eles ou que devem buscar alegria apenas nas coisas deste mundo quebramos em nome de Jesus as correntes do desânimo e da mentira declaramos que tu ó Deus és maior do que qualquer desafio ou adversidade que aqueles que estão lutando para encontrar esperança não escutem as lisonjas de satanás mas se agarrem a tua verdade e a tua promessa de salvação lembra o senhor de que não há nada que o inimigo deseje mais do que a sua ruína e que eles devem estar alertas e firmes em sua fé contra as suas artimanhas que encontrem força e coragem para resistir sabendo que tu estás com eles que tua graça é suficiente e que tua misericórdia é nova a cada manhã encoraja o senhor a continuar orando a continuar buscando-te e não limitar o santo de Israel com a dúvida e o desânimo que cada oração não respondida seja vista como uma oportunidade para aprofundar sua fé e confiança em ti que o teu espírito santo os guie e os fortaleça para que possam perseverar em oração esperança e fé que saibam que tu és um Deus que ouve um Deus que salva e um Deus que ama incondicionalmente ó Deus nosso salvador e redentor neste momento oramos pelo pecador que tem estado à beira da desistência pensando em limitar suas orações por não ter recebido ainda a resposta desejada lembra o senhor de que não é para ele estipular o tempo da tua salvação se no teu decreto divino está escrito que a salvação virá após sete anos de oração não será isso um pequeno preço a pagar pela eternidade da tua misericórdia se ele deve esperar a tua porta mesmo que por cinquenta anos lembra-o de que quando essa porta se abrir será uma bênção que valerá infinitamente toda a espera encoraja-o a continuar batendo e não se afastar e não ditar a ti o senhor do tempo o momento certo de sua paz perdoa-o ó Deus se ele tem tentado impor limites ao teu plano de salvação ajuda-o a compreender que tal atitude é uma transgressão comum entre os que buscam mas que podem ser superadas pela fé e persistência na oração que ele possa confessar diante de ti e dizer com humildade senhor deixe o tempo contigo não cessarei de suplicar pois se eu perecer vou orar e só perecerei ali prostrado aos teus pés que a fé desse buscador seja fortalecida que sua esperança seja renovada e que ele continua a buscar-te sabendo que tu és um Deus que ouve um Deus de misericórdia e um Deus que salva ó Deus de infinita sabedoria e amor diante de ti oramos por aqueles que tem tentado ditar o modo como tu os salvarás alguns anseiam por experiências dramáticas de conversão como as de outros que conheceram marcadas por momentos específicos de convicção e justificação eles buscam sinais claros experiências vívidas ou quem sabe visões angélicas como garantias da tua misericórdia e perdão lembra o senhor de que a salvação vem de muitas maneiras e não cabe a nós prescrever como tu operarás em nossas vidas perdoa-os por tentar impor suas próprias expectativas sobre os teus métodos divinos ajuda-os a entender que não precisam de uma experiência dramática para se agarrar a Cristo mas sim de um coração humilde e disposto a abraçar a tua graça que eles não busquem sinais e maravilhas como pré-requisitos para a fé mas que se voltem para ti com corações sinceros prontos para receberem tua salvação seja ela manifesta de maneira sutil ou espetacular ajuda-os a confiar que tu estás trabalhando em suas vidas mesmo que de maneiras que eles não percebam ou esperem dá-lhes a fé para crer que tu és um Deus que salva um Deus de misericórdia um Deus que se revela de maneiras únicas a cada um de seus filhos que se lembrem que se lembrem Senhor de que a verdadeira conversão reside não em experiências externas mas em uma transformação interna no reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador Senhor e amor da alma que traz uma alegria indizível e cheia de glória e na entrega sincera de suas vidas a Ele ó Deus fonte de toda salvação ouvimos agora aqueles que tem tentado ditar a forma da tua salvação eles tem suas próprias ideias e expectativas de como deviam experimentar tua graça mas lembramos de que tu em tua soberania escolhes como e quando nos salvarás reconhecemos que tu não estás sujeito às nossas exigências ou concepções tu atendes ao desejo sincero de ser salvo mas não aos nossos planos de como essa salvação deve ocorrer ajuda-nos a estar satisfeitos com qualquer maneira que escolheres para nos salvar nos guiar nos santificar sabendo que o essencial é receber a tua graça e misericórdia independentemente da forma se não pudermos ter a experiência dramática do filho pródigo com um reencontro visível e festivo estejamos contentes em chegar a ti por caminhos menos notáveis mas igualmente válidos se a tua misericórdia chegar de maneira humilde e quieta que não a desprezemos mas a recebamos com gratidão e alegria ensina-nos Senhor a vir a ti com corações despojados de orgulho vestidos de humildade prontos para confessar nossos pecados e nos apegarmos a Jesus que tira o pecado do mundo que reconheçamos Senhor que o caminho para a salvação não é definido por experiências externas grandiosas mas pela transformação interna que nos conduz a ti que nossa jornada para a tua presença seja marcada pela sinceridade e simplicidade confiando que qualquer que seja o caminho pelo qual nos conduzas ele nos levará a ti nosso Deus amoroso e salvador ó Deus soberano misericordioso pedimos agora por todos os pecadores que buscam a ti que eles creiam em Cristo confiando completamente na sua obra redentora na cruz que se lancem sem reservas em sua expiação depositando toda a sua confiança nele se porventura não receberem o conforto da maneira que esperavam que estejam sujeitos em receber a tua bênção de qualquer maneira desde que a recebam não limitem imploramos o santo de Israel reconhecemos Senhor a gravidade de tentar ditar a ti o Deus soberano é uma iniquidade tentar impor nossa vontade sobre a tua esquecendo que tu és o rei dos reis o senhor dos senhores lembramos-nos ó Deus de que tu tens domínio em toda parte e que todas as coisas servem ao teu poder e vontade que possamos nos curvar diante da tua soberania aceitando tua vontade e teus caminhos como perfeitos mesmo que não os entendamos completamente que nossa fé em ti seja fortalecida e nossa confiança em tua providência seja inabalável ajuda-nos a lembrar que o mandamento é crer em Cristo lançar-se sobre sua misericórdia e confiar em seu amor salvador que em nossa busca por salvação quando o Espírito Santo nos leva soberanamente a isso nos submetemos inteiramente a tua soberania confiando que tu és o Deus que salva que ama e que chama cada um de nós pelo nome ó Deus todo poderoso e eterno diante da tua majestade de glória oramos agora com profundo respeito e reverência como ousamos nós meros mortais ditar ao rei dos reis e senhor dos senhores como poderíamos nos atrever a impor nossa vontade sobre a tua quando até os anjos velam seus rostos tapam seus rostos em tua presença perdoa-nos senhor por nossas tentativas arrogantes de comandar o Deus criador de tentar submeter a ti a tua sabedoria infinita a nossa tolice de confinar tua bondade divina aos desejos frenéticos de nossas almas que jamais nos esqueçamos da tua grandeza que faz as colunas do universo estremecerem e tremerem ensina-nos a nos aproximar do teu trono com humildade e reverência reconhecendo nossa pequenez diante de tua grandeza que nossa vontade seja subjugada a tua ligada em correntes de ouro um escravo da tua soberania que nosso clamor seja sincero e humilde senhor tem piedade de mim o pecador que seja feita a tua vontade não a minha que possamos compreender nossa posição diante de ti o eterno e reconhecer que somos criaturas nascidas de mulher vivendo por alguns dias cheios de tolice que nosso coração se incline a te adorar a te servir a te amar com toda humildade e gratidão senhor que essa reflexão sobre nossa pequenez em nossa oração e meditação diária que tua grandeza nos inspire a viver uma vida de submissão e adoração a ti que possamos sempre buscar tua vontade e teu reino acima de tudo ó Deus nossa rocha e fortaleza reconhecemos agora que muitas vezes limitamos o santo de Israel pela nossa desconfiança pedimos perdão por todas as vezes que como teus filhos regenerados pelo espírito e comprados pelo sangue de Cristo duvidamos de tua capacidade de nos salvar e nos guiar através das provações até o fim confessamos que em meio as tempestades da vida quando as dificuldades parecem montanhas intransponíveis e os medos uivam como ventos tempestuosos muitas vezes perdemos a fé em tua promessa de nos levar ao porto seguro em nossa fraqueza tememos que nossa embarcação frágil naufrague esquecendo que tu és o mestre dos mares e o que acalma as tempestades perdoa-nos Senhor por limitarmos a tua onipotência com a nossa desconfiança ajuda-nos a lembrar que teu ouvido não está surdo para nossas súplicas e teu braço não está encurtado para nos salvar que mesmo em meias provações mais severas possamos confiar que tu estás conosco que tu nos guiarás e nos sustentarás que nossa fé em ti seja fortalecida e que possamos descansar na certeza de que não importa quão grandes sejam as tempestades tu estás no controle e tua promessa de nos levar ao porto desejado permanece firme e verdadeira ajuda-nos a não duvidar da tua bondade e poder mas a confiar em ti com tudo nosso coração sabendo que tu és fiel e que nunca nos abandonarás ó Deus de infinita paciência e incomparável poder reconhecemos o pecado de duvidar da tua onipotência e de julgar nossos problemas como maiores do que o teu poder pedimos perdão por todas as vezes que deixamos nosso medo e nossa falta de fé superarem a nossa confiança em ti perdoa-nos Senhor por esses momentos de fraqueza quando pensamos que nossas aflições são mais fortes do que a tua força ajuda-nos a entender que ao nos rendermos ao medo estamos subestimando teu poder e tua soberania que possamos afogar esses pensamentos de dúvida e temor confiando que mesmo em nossa angústia mais profunda tu não nos abandonarás que possamos dar esses temores aos ventos sabendo que tu nos trarás de volta de todas as nossas dificuldades pedimos perdão também por desconfiarmos de ti quando os meios de tua provisão não são os que esperávamos ou desejávamos perdoa-nos por duvidarmos de ti quando nossos planos falham quando as saídas que imaginamos não se concretizam ensina-nos a confiar que tua escolha é sempre melhor do que a nossa que teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos que possamos aprender a confiar em ti sem reservas sabendo que tu és fiel e que tuas promessas são verdadeiras ajuda-nos a descansar na certeza de que tu proverás uma saída mesmo que não seja da maneira que esperamos ou planejamos fortalece nossa fé Senhor para que possamos enfrentar cada desafio com a certeza de que estás no controle e que tua vontade é perfeita e boa ó Deus de poder e provisão diante da tua grandiosidade reconhecemos que tu não estás limitado a meios específicos para realizar a tua vontade pedimos perdão por todas as vezes que tentamos limitar a tua ação aos nossos próprios métodos e ideias ensina-nos a confiar que se não acalmares a tempestade que enfrentamos tu tens um caminho melhor reservado para nós que nos libertarás e nos protegerás de maneiras que nem podemos imaginar relembramos a fé de Sadraque Mesaque e Abdenego que confiaram em ti mesmo sem saber como seriam salvos eles não presumiram como ou quando seriam libertados mas confiaram plenamente em tua vontade declarando que não adorariam outros deuses mesmo que isso significasse serem lançados na fornalha ardente eles não se limitaram a um único meio de libertação mas entregaram completamente a tua soberania perdoa-nos Senhor por vezes duvidarmos da tua capacidade de nos salvar quando nossos planos e expectativas falham ajuda-nos a aprender com Sadraque Mesaque e Abdenego a nos entregarmos a ti sem reservas confiando que tu nos salvarás de maneira que for melhor mesmo que isso signifique passar por provações e dificuldades inimagináveis e possamos confiar que mesmo se formos levados às fornalhas de nossas próprias vidas tu estarás conosco nos preservando e nos fortalecendo ensinando-nos a reconhecer que nem sempre evitarás que entremos em situações difíceis e desesperadoras mas que estarás conosco em meio a elas garantindo que sairemos ilesos e fortalecidos na fé mesmo que tenhamos que partir deste mundo ó Deus de promessas e milagres pedimos a tua ajuda para repousar em ti mesmo quando não te vemos ou quando tudo parece contradizer nossa fé ajuda-nos a não vacilar na promessa a crer que se tu disseste encontrarás meios para fazê-lo que nossa confiança em ti não diminua mesmo que pareça que as circunstâncias estão contra nós lembramos-nos de que tu és um Deus de milagres e que as limitações humanas não se aplicam a ti seja em nossas vidas pessoais ou como igreja que não limitemos o teu poder e a tua capacidade de realizar grandes feitos que possamos esperar esperar e crer em grandes coisas de ti sabendo que tu podes de maneiras surpreendentes e poderosas agir perdoa-nos Senhor quando duvidamos de que tu possas realizar grandes coisas em nossas igrejas e comunidades se ouvirmos falar de um grande avivamento ou de muitas almas sendo salvas que não duvidemos mas alegremos-nos e esperemos por isso em nossos próprios ministérios e vidas que possamos crer que assim como tu podes salvar um podes salvar milhares e que um grande derramamento de tua misericórdia é sempre possível fortalece nossa fé Senhor para que possamos trabalhar e servir com a expectativa de grandes bênçãos que nossa confiança esteja firmemente ancorada em tua grandeza em tua fidelidade em teu poder em tuas promessas ajuda-nos a ver além das limitações humanas e a crer no ilimitado poder do santo de Israel que possamos ser testemunhas do teu poder transformador não apenas em pequenas medidas mas em grandes ondas de tua graça e amor que a nossa fé seja um catalisador para o teu trabalho em nossas vidas e no mundo ao nosso redor ó Deus cabeça e sustentador da igreja reconhecemos que como tua igreja é universal muitas vezes limitamos o santo de Israel pedimos perdão por nossa falta de fé e visão por questionarmos de onde virão os sucessores dos grandes líderes e pregadores ajuda-nos a confiar que quando tu dás a palavra grande será a multidão os que a proclamarão lembra-nos de que tu és capaz de levantar líderes e pregadores poderosos em qualquer momento e de qualquer lugar que não nos preocupemos excessivamente com o como e o quando mas confiemos em tua provisão e timing ajuda-nos a crer que tu podes mover milhões tão facilmente quanto podes mover dezenas e que a nossa fé e missão não estão limitadas pela nossa capacidade mas ampliadas pelo teu poder que a igreja do Deus vivo não limite as tuas possibilidades que acreditemos que onde antes vimos apenas um ou dois sendo transformados podemos ver milhões sendo alcançados sendo alcançados e batizados na nossa santa fé que nossa visão seja largada para ver o que tu podes fazer não apenas em nosso tempo e lugar mas em todo o mundo e nas gerações futuras fortalece-nos fortalece-nos Senhor para sermos instrumentos da tua vontade abertos e dispostos a ser usados por ti de maneiras que nunca imaginamos que a nossa fé seja grande o suficiente para abraçar as possibilidades ilimitadas do teu reino e que a nossa esperança esteja sempre fixa em ti o autor e consumador da nossa fé que a tua igreja se erga com renovado vigor e confiança proclamando a tua palavra com poder e autoridade esperando grandes coisas de ti o Deus que faz maravilhas ó Deus compassivo e misericordioso ouça agora a oração do coração aflito do pecador que se sente sobrecarregado pelo peso dos seus pecados para aqueles que tem dito em seus corações que seus pecados são demais para serem perdoados lembra-os da tua graça infinita ajuda-os a entender que ao pensar assim estão limitando o santo de Israel colocando seus pecados acima da tua capacidade de perdoar perdoa o Senhor por pensarem que sua culpa é mais poderosa do que a tua onipotência ajuda-os a ver que a tua graça é ilimitada que o sangue de Cristo tem poder para limpar todos os pecados não importa quão numerosos sejam que eles não duvidem disso pois ao fazerem limitam o santo de Israel e para aqueles que não duvidam do teu poder para salvar mas questionam a tua vontade ou o teu poder de santificar lembra-os de que estão limitando o teu amor um amor que é verdadeiramente ilimitado que percebam que não estão à margem de um amor que não tem margens que o teu amor é suficientemente profundo e amplo para cobrir todas as iniquidades assim como cobriu as de Paulo Senhor a tolice de pensar que eles são o limite da tua graça que reconheçam que o teu amor que abraçou o principal dos pecadores está pronto para abraçá-los também se agora detestarem seu pecado abandonarem sua iniquidade e colocarem sua confiança em Jesus que eles não limitem o santo de Israel fortaleça a fé dos corações aflitos Senhor ajuda-os a se renderem ao teu amor e graça e confiarem em tua misericórdia e perdão que possam encontrar paz e esperança em ti sabendo que tu és um Deus que salva que ama e que perdoa sem reservas ó Deus de amor e misericórdia infinita pedimos perdão por todas as vezes que limitamos o santo de Israel pensando que estás relutante em perdoar perdoa-nos por subestimarmos o teu amor e graça por duvidarmos de tuas promessas e até de forma inconsciente por te acusarmos de falta de fidelidade isso é um erro grave e trememos ao pensar na seriedade dessa culpa que muitas vezes pesa sobre nós lembra-nos Senhor de que tu juraste não ter prazer na morte do pecador agradecemos-te por nos lembrar que tu não limitaste o teu amor tu convida todos aqueles que tem sede a vir às águas todos os que não tem dinheiro a vir comprar e comer sem dinheiro e sem preço ajuda-nos aqueles que tem sede e fome de justiça a acreditar que o teu amor pode alcançar-nos sem importar o quão distante possamos nos sentir que aqueles que se sentem dignos do teu amor e perdão possam compreender a grandeza da tua misericórdia e indignidade de todos os que foram amados por teu amor soberano que possam vir a ti com corações abertos prontos para receber tudo o que tu tens para oferecer sem custo e sem reservas fortalece a nossa fé Senhor para que possamos confiar plenamente em ti sabendo que o teu amor é suficiente para cobrir todos os nossos pecados e que a tua graça é mais do que suficiente para nos salvar ó Deus de infinita paciência e amor incomensurável pedimos que nos ajudes a não sermos ímpios ao ponto de duvidar da tua misericórdia que não limitemos o santo de Israel com nossas concepções limitadas de pecado e graça para aqueles que pensam serem pecadores antigos ou terríveis demais que entendam que não podem limitar a eficácia do teu sangue purificador não podem limitar o santo de Israel para os que se sentem como ofensores frequentes que reconheçam que não podem limitar a tua infinita longanimidade para os corações endurecidos que saibam que não podem limitar o poder de derreter da tua graça o poder de quebrantar o coração mais duro que exista para os que se veem como pecadores além da redenção que compreendam que não podem limitar o potencial da expiação de Cristo ajuda-nos a entender que nossas limitações humanas não restringem as influências do teu Espírito Santo encoraja-nos a vir como estamos colocar nossa confiança em Cristo e assim honrar a ti e não limitar o Santo de Israel ensina-nos que ao fazer isso estamos honrando a tua fidelidade e a tua promessa de salvação que possamos refletir sobre a tua fidelidade para com os teus filhos e a tua verdade em todas as tuas promessas que santos e pecadores possam se unir em uma confissão comum e em uma oração comum reconhecendo que fomos culpados de duvidar de ti e orando para não te limitarmos mais ó Santo de Israel Senhor que a nossa fé em ti seja fortalecida e que a nossa confiança em tuas promessas seja inabalável que possamos viver vidas que refletem a tua graça e amor sabendo que tu és um Deus que salva que ama e que perdoa abundantemente ó Deus de fidelidade e graça eterna nós te louvamos pela tua constante bondade e amor demonstrados ao longo de toda a história lembra-nos sempre de como cuidaste do teu povo antigo como os libertaste do Egito como uma poderosa como os alimentaste no deserto e como os guiaste ao longo de todos os dias antigos faz-nos recordar a tua fidelidade a tua aliança com Abraão e a tua constante presença ao longo das gerações ajuda-nos a repudiar qualquer pensamento de que tu nos deixarás ou esquecerás da tua aliança selada com sangue que jamais duvidemos da tua promessa da tua disposição em responder ou da tua prontidão em livrar que esses pensamentos de dúvida sejam afastados de nós e que renovemos nossa fé ao pé da cruz na presença das feridas sangrentas de Jesus renovamos nossa confiança e declaramos Jesus colocamos nossa confiança em ti a graça de teu pai nunca falhará tu nos amaste e tu nos amarás apesar de nossos pecados tu nos apresentarás por fim diante da face do teu pai em glória eterna que nossa fé seja fortalecida pelo teu amor imutável e pela tua graça infalível que possamos viver nossas vidas com a certeza de que estás conosco guiando-nos protegendo-nos e amando-nos incondicionalmente ajuda-nos a viver cada dia com a convicção de que somos amados por ti e que nada pode nos separar desse amor em Jesus temos a esperança e a certeza de uma eternidade ao teu lado ó Deus de esperança esse conforto voltamos nossa atenção agora para aqueles que estão em um estado de desânimo obstinado aqueles que apesar de reconhecerem sua culpa e a capacidade de Cristo de salvar persistem em acreditar que não é misericórdia para eles com um coração pesaroso reconhecemos a dificuldade de alcançar essas almas que frequentemente encontram maneiras de se esquivar das promessas mais poderosas sentindo que não se aplicam a eles pedimos Senhor que derrames tua misericórdia e graça sobre esses corações que o teu Espírito Santo trabalhe poderosamente neles quebrando as barreiras do desespero e da incredulidade que posso entender que não há nenhuma situação tão desesperada que tua graça não possa alcançar nenhuma discrepância tão pequena que tua misericórdia não possa cobrir que eles não limitem o Santo de Israel que possamos ser instrumentos do teu amor e paciência para com eles dá-nos a sabedoria para falar palavras de verdade e esperança para mostrar através de nossas vidas e testemunhos que a tua misericórdia é para todos sem exceção todos o que o Espírito traz a ti ajuda-nos a encontrar as palavras certas para confortar e encorajar para que possamos ver que em Cristo há esperança e redenção mesmo para os mais desesperados que o teu amor os alcance onde estão quebrando as cadeias do desespero e abrindo os corações para a verdade de que são amados valorizados e redimidos por ti que possam finalmente aceitar a tua graça descansando na certeza de que não estão além do teu alcance ó Deus de compaixão e bondade nós te suplicamos por aqueles que apesar de reconhecerem a verdade de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores lutam para crer que ele veio para salvá-los pessoalmente eles vencem como exceções a tua graça e amor incapazes de aceitar que tua misericórdia possa alcançá-los mesmo que às vezes sintam alegria e fé esses sentimentos desaparecem rapidamente deixando-os de volta a sua desesperança pedimos Senhor que toque suavemente em seus corações toque suavemente esses corações que possam entender que ao duvidarem da tua capacidade de salvá-los estão limitando e até difamando o Santo de Israel que percebam que ao pensar que tu não te importas ou não ouve suas orações estão subestimando a tua natureza amorosa e compassiva ajuda-os a ver que cada ansiedade cada inquietação em seus corações é um chamado teu para que se voltem para ti que compreendam que tu não despertarias seus corações se não quisesse salvá-los que possam entender que não estás indiferente às suas dores e que tu anseias por ouvir suas orações dá-lhes a coragem de confiar em ti a força para se agarrarem à tua promessa de salvação que seus corações se abram para a verdade de que a tua graça é para todos sem exceção e que o teu amor os envolve mesmo nos momentos de maior desespero que eles venham a ti ó Deus com corações quebrantados mais esperançosos colocando toda a sua fé em Jesus Cristo sabendo que ele é capaz de salvar completamente todos aqueles que se aproximam de ti através dele ó Deus de amor e compaixão infinitos encorajamos agora aqueles que duvidam da tua vontade de salvá-los pedimos que ousem acreditar em algo bom sobre ti em tua disposição de salvar agora de colocar de lado seus pecados neste exato momento lembra-os de que não podem pensar algo bom demais sobre ti pois tu és o ser mais amoroso eterno que existe ajuda-os a imaginar-te como tendo um coração de mãe que chora pelos filhos doentes um coração de pai que tem dó e pena e misericórdia de seus filhos um coração de marido que ama e cuida de sua esposa mas também que saibam que tu és infinitamente mais do que tudo isso e que essas metáforas ficam muito longe de alcançar quem tu és que possam te conceber como alguém que não apenas olha para os pecados mas os lança para trás das costas em um ato de amor e misericórdia inimagináveis incentiva-os a honrar-te a colocar a coroa em tua cabeça reconhecendo tua grandeza e bondade e jamais limitem o santo de Israel encoraja o senhor a vir diante de ti com humildade e fé confessando que mesmo sendo o mais vil dos rebeldes o mais duro de coração o mais cheio de pensamentos blasfemos o mais perverso o mais abandonado eles podem confiar na tua capacidade de salvar até mesmo eles que encontrem coragem para dizer senhor no teu amor sem limites na tua grande e infinita graça eu confio e me entrego que essa confiança em ti ó Deus traga transformação e renovação que eles experimentem o teu amor e graça de maneira profunda e pessoal e que essa experiência nos leve a uma vida de fé e serviço a ti ó Deus de graça e misericórdia infinita pedimos que toques os corações daqueles que se sentem os mais indignos os mais necessitados da tua graça que eles possam ousar vir diante de ti com a sinceridade de quem reconhece a própria necessidade de salvação dizendo senhor se há alguém mais necessitado do que eu então me recusa se há alguém mais indigno do que eu então me rejeita mas senhor lembramos-nos de que o teu amor e misericórdia não tem limites que não há ninguém tão afastado que não possa ser alcançado pela tua graça que aqueles que se sentem os principais dos pecadores os maiores vilões os mais endurecidos possam encontrar esperança e redenção em ti encoraja o senhor a crer que podem glorificar-te ao permitir que mostres aos homens aos anjos e aos demônios o que tua mão direita pode fazer mesmo pelo pior que possam sair da masmorra do desespero e não mais limitar o santo de Israel com seu desânimo e incredulidade deixamos o efeito desta oração sobre essa meditação neste texto bíblico Deus Todo-Poderoso nas tuas mãos somente que cada um de nós possa ter uma fé mais forte em ti pensamentos mais elevados a teu respeito e nunca mais sejamos culpados de tentar confinar o ilimitado de Israel com nossas limitações humanas que nunca mais limitemos o santo de Israel que nossos corações se abram para a tua presença que nossas mentes se expandam para compreender a tua grandeza e que nossas vidas reflitam a tua glória e o teu amor por amor de Jesus Cristo amém venha se cansado estás e eu descanso darei tu descansarás venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim terás paz sem fim o meu julgo é leve o meu fardo graça dá tome tua cruz te darei a paz venha o aflito e lhe darei paz minha paz minha paz darei venha a mim na dor sem fim e eu darei e eu darei paz darei minha paz dar em mim a paz acalmar tuas águas e falar e falar ao coração tome meu fardo te darei a paz a paz